Olá, meu nome é Eduardo Bittar, eu sou pesquisador aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, localizado aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Laboratório de Síntese de Monocristais, onde eu realizo parte da minha pesquisa. Nesse laboratório, a gente tem como objetivo sintetizar novos materiais, mistura esses materiais com o objetivo de ter materiais avançados com interesse em fenômenos relacionados à supercondutividade, magnetismo, entre outros. Nosso interesse no laboratório é sintetizar esses monocristais e a vantagem de você trabalhar com monocristais é que você tem um material que você está estudando de uma forma mais ordenada. Com isso, você tira fenômenos extrínsecos, como, por exemplo, defeitos, impurezas que podem ocorrer no material, que vão mascarar o fenômeno de interesse que você está estudando. Então, ao estudar um material monocristalino, você tem ele numa forma que você tem acesso ao fenômeno físico mais direto do que se você tem um material não tão ordenado que nem o monocristal. A gente adquire os elementos químicos puros de empresas fora do CBPF e aqui a gente mistura esses elementos para formar novos materiais que não existem na natureza. A partir dos materiais que a gente sintetiza aqui no laboratório, a gente estuda fenômenos físicos como, por exemplo, supercondutividade, ondas de densidade de carga e magnetismo exótico em trabalhos mais recentes. A principal função do fono de imagem é sintetizar monocristal de material óxido. Então, a gente tem um material que a gente tem interesse, um material óxido, uma cerâmica e a gente quer fazer ela na forma monocristalina. Então, a maneira que a gente faz é usar o forno. O forno é composto por espelhos elípticos e luzes halogêneas que ficam no foco posterior desse espelho e, quando elas são ligadas, toda a radiação emitida por essa luz é focalizada nos focos internos desses espelhos elípticos. Uma vez que essa radiação é focalizada no centro do espelho, a temperatura pode atingir em torno de 2 mil graus Celsius. E, com isso, a gente consegue fundir o material e, fazendo ele passar por esse foco, ele consegue fundir e recristalizar na forma monocristalina. A importância desse forno aqui para o laboratório é justamente porque nós conseguimos crescer, sintetizar monocristais óxidos. Quando você vai crescer ou sintetizar cristais óxidos, você precisa de umas condições bem específicas. E, nesse caso, é através de luz infravermelha. Então, através da convecção dessa luz infravermelha, você consegue fundir esse material óxido e, por fim, você consegue obter um monocristal através de uma série de parâmetros e métodos. Então, o que nós estamos fazendo, de fato, aqui é fundindo esse material sobre radiação infravermelha e é assim que a gente vai poder crescer ou sintetizar o monocristal. Esse monocristal, no caso aqui, é um óxido de perovisquita, no caso, uma perovisquita dupla, que tem como objetivo para a utilização de células fotovoltaicos e até mesmo memórias de computador, entre coisas do tipo. A gente usa a Glovebox para trabalhar com elementos químicos e materiais que se degradam na atmosfera. Existem muitos elementos químicos, como, por exemplo, os alcalinos e alcalinos terrosos, que se oxidam rapidamente na atmosfera que a gente tem. E, para isso, a gente precisa trabalhar com eles em uma atmosfera inerte. Então, dentro da Glovebox, não tem oxigênio, não tem água. A gente usa um gás inerte, como o argônio, para conseguir trabalhar com esses materiais e eles não se degradarem, não se oxidarem. Esse equipamento, ele chama-se Glovebox, e o que ele faz, basicamente, é permitir que nós possamos manusear materiais em um ambiente, em uma atmosfera controlada. Os materiais que nós trabalhamos aqui nesse laboratório necessitam de uma atmosfera controlada para que a gente possa utilizá-lo sem que haja um processo de oxidação. Um exemplo, o estrôncio metálico, ele é um material que, na atmosfera ambiente, na presença de oxigênio, ele se torna o óxido de estrôncio. E, para o que a gente faz, isso não é o ideal. A gente não quer trabalhar com o óxido de estrôncio. Então, para evitar esse problema, a gente insere o estrôncio metálico aqui dentro dessa Glovebox, que tem o ambiente totalmente controlado na presença de argônio. E aí, a gente consegue trabalhar e sintetizar os nossos materiais sem que haja essa contaminação com oxigênio. Com esse visor, eu consigo controlar o ambiente da Glovebox. Então, eu consigo controlar água e oxigênio. Tanto água quanto oxigênio tem que ter valores abaixo de 10 partículas por milhão. Acima desses valores, significa dizer que o meu ambiente não está bem controlado, então, minhas amostras, elas podem já estar contaminadas. Aqui no laboratório, a gente também conta com uma capela que a gente usa para trabalhar com materiais que precisam ter uma exaustão. Mas o principal uso dela é quando a gente vai selar tubos de quartzo. Então, a gente tem o maçarico e a gente tem os nossos tubos de quartzo. E a gente usa esses tubos de quartzo para selar os materiais que a gente trabalha. Então, às vezes, a gente vai fazer um tratamento térmico, colocar em um forno, e para ele não oxidar em alta temperatura, a gente coloca ele em vácuo. Faz um vácuo dentro do quartzo. E para isso, a gente precisa selar o quartzo e para isso, a gente usa o maçarico. Bom, isso aqui é uma capela. A gente usa para manipular materiais que os gases não podem ir para a atmosfera, por exemplo. E, principalmente, para selar os elementos que nós utilizamos para fazer o crescimento de monocristais. Nós usamos tubos de quartzo para fazer isso. Os elementos são colocados aqui dentro. E esse tubo é selado em uma atmosfera inerte ou em vácuo. Bom, a capela aqui é importante porque, como eu preciso, muitas vezes, de uma atmosfera livre de oxigênio, nós precisamos fazer essa remoção do oxigênio desses tubos de quartzo que nós utilizamos para colocar os elementos dentro. Quando a gente remove esse oxigênio, a gente evita que, quando esses materiais vão para o forno para realizar a síntese, nós evitamos que ocorra a oxidação desses materiais. A partir de novos materiais, que novos fenômenos vão ser observados. E a partir desses novos fenômenos observados, que a gente vai conseguir ter novas tecnologias. A partir desse laboratório, a gente distribui amostras para outros grupos aqui dentro do CDPF. Então, a importância desse laboratório é produzir, sintetizar, novos materiais de qualidade que vão ser usados em pesquisa científica de ponto.